Porque ontem começou um programa do governo, o Desenrola, que é um alívio para muitos milhões de brasileiros, inclusive para o pessoal de classe média, gente que ganha até 20 mil reais, que tem dívida de 2019 a 2022, que já pode ir diretamente nos bancos para poder negociar essa dívida. É muito importante, eu acho, para a pessoa a sensação de que, olha, não devo nada, é um alívio, você dorme melhor, de certa maneira. Você, por acaso, já teve do Serasa? Não. Você já caiu na falha mínima de dever 150 reais e você perdeu o crédito? Detesto dever, detesto dever. Então, veja, o que está acontecendo é uma revolução extraordinária. Eu até brinquei com o Haddad, eu falei, Haddad, se isso der certo, como você está dizendo, você vai ter que ganhar junto com a sua equipe econômica e mais que em propósito, o prêmio Nobel, sabe? Da desenrolação. Porque é o seguinte, está começando assim, todo mundo que tem uma pequena dívida de 100 reais, esse já vai ser, sabe, facilmente, os bancos já vão inventar, ele já não vai dever mais nada, já vai sair do Serasa. Quem tem até 20 mil reais, quem ganha até 20 mil reais por mês, já pode negociar a sua dívida com os bancos. Ontem houve uma grande procura nos bancos e teve banco anunciando redução de 96% na dívida. Fantástico. E depois vai ter o seguinte, depois, quando chegar em setembro, vai entrar o aplicativo das pessoas que devem no varejo, da pessoa que devem para a loja. Então, vai ser a mesma coisa, os bancos vão ter que oferecer, o cara vai entrar lá no aplicativo e os bancos vão oferecer desconto. Eu acho que vai ter uma coisa excepcional, se der certo isso, a gente vai salvar no mínimo 72% da população brasileira que está endividada e vai permitir que essa gente possa voltar ao mercado de consumo, porque todo mundo sempre tem uma coisinha para comprar. E agora que vai se aproximando do fim do ano, dia da criança, serem as contas, ou seja, é muito importante que as pessoas estejam libertas das suas pequenas dívidas para fazer outra dívida sempre de forma muito responsável. Ninguém pode gastar o que não tem. Se quiser fazer uma dívida, você tem que saber se ela cabe dentro do seu orçamento. Se ela couber, você faça. Depois que você pagar uma, você faz outra, para não ficar sufocado no Serada, como tem muita gente hoje no Brasil. Tchau, tchau.